E no episódio de hoje o tema é desenvolvimento pessoal, então vamos lá. O que é desenvolvimento pessoal para a psicologia? Quando nós falamos em desenvolvimento pessoal, é importante a gente ter em mente que é algo que você deve investir. Muitas vezes nós investimos tempo e dinheiro na nossa casa. Ah, compra, sei lá, uma mesa, compra um jogo de panela, compra uma cortina. E a gente deixa de investir dinheiro no nosso desenvolvimento. Temos sim que desenvolver. Eu lembro quando eu ainda era aluna de psicologia, não tinha dinheiro para praticamente nada. E eu via meu pai contando as moedinhas para pagar terapia, para eu fazer terapia. Então é muito importante. Então é algo sim que você deve investir. É algo que as empresas devem investir. E mais, é algo que as empresas estão investindo cada vez mais nesse período de pandemia. Quantas palestras que eu dei online para empresas para trabalhar o cuidado emocional nesse período de pandemia. Foram muitas palestras. Eu perdi as contas de quantas palestras eu dei, porque as empresas estão sim investindo cada vez mais nisso. E você, se você está aqui comigo nesse momento, você já está investindo. Gi, mas esse conteúdo que eu estou assistindo aqui agora, ao vivo, é de graça. Ah, não, Gi, eu realmente paguei. Eu estou assistindo na comunidade, uau. Ok, mas você está investindo o que tem de mais precioso na sua vida. Você está investindo o seu tempo. Dinheiro a gente perde, vai lá, trabalha, ganha mais. Tempo, não. Uma vez que você investe o seu tempo aqui nesse encontro, uau, não tem como você resgatar mais. Agora, quando você investe no seu desenvolvimento, é algo que tem um resgate infinito. Por quê? Gi, ficou confuso. O tempo que você gasta, sei lá, assistindo uma série no Netflix, assistindo uma série no Amazon, assistindo uma novela, não importa. Esse tempo é o tempo que você gastou, não tem mais como voltar. Não é igual o dinheiro que você perde, trabalha, ganha outro. Tempo, não. Você perdeu, perdeu. Então, quando você investe o seu tempo aqui nesse encontro, uau, junto comigo e com toda essa família, uau, no fundo, você está ganhando vida. Porque quando você investe o seu tempo no seu desenvolvimento, você cresce, você floresce. Inclusive, a gente vai falar sobre isso no nosso encontro de hoje ainda. Então, já deixa aqui nos comentários, eu invisto no meu desenvolvimento. E por que eu falo para você, deixa nos comentários. Se a gente estivesse presencialmente, eu ia pedir para você falar em voz alta e eu ia te ouvir. Mas como eu não consigo te ouvir aqui online, então eu peço para você deixar nos comentários. Por quê? Há poder nas palavras. Há poder naquilo que você proclama com a sua voz. Há poder naquilo que você proclama com o seu corpo. Há poder naquilo que você escreve, naquilo que você tecla. Então, deixa aqui nos comentários, eu invisto no meu desenvolvimento. E sim, se você está aqui, você é uma pessoa que investe no seu desenvolvimento. Para a gente falar de desenvolvimento pessoal, nos episódios passados, eu falei sobre o poder da gratidão. Nós vamos resgatar a gratidão. Então, a gente vai vivenciar um exercício. Você vai deixar aqui nos comentários a resposta dessas perguntas aqui. Primeiro, o seu nome. Mas coloca o seu nome ou o jeito que você gosta de ser chamado. Por exemplo, meu nome é Gislene, mas eu gosto que você me chame de Gi. Então, eu vou colocar ali. Meu nome é Gi, tá bom? Então, sei lá, o seu nome é Caroline, mas você gosta que eu te chamo de Carol. Ou o seu nome é Isadora, e você gosta que eu te chamo de Dora ou de Isa. Então, deixa aí o seu nome ou o jeito que você gosta de ser chamado. Você vai dizer também de onde você é, tudo no mesmo comentário, tá, família? E você vai falar o que é que você faz. Então, se fosse eu, eu deixaria. Oi, eu sou a Gi, sou de Londrina, Paraná, e eu sou psicóloga, por exemplo, tá bom? E aí, vem o exercício de hoje. Você vai dizer cinco momentos ou pessoas da sua vida que você é grato, que você é grata. Esse é o exercício. Simples assim. Tá aí as perguntas pra você. Esse daqui foi o nosso primeiro exercício de hoje, pra que você possa também vivenciar a gratidão logo no início do nosso encontro. Pensando nisso tudo, eu quero que você entenda que quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento humano, não importa se é pessoal ou profissional, tem uma ferramenta que é imprescindível. E essa ferramenta tem a ver com a pergunta que eu fiz aqui pra você. Por que o ícone desse tópico, o que é desenvolvimento pessoal, é um coração? Quem imagina por que o ícone que eu tô utilizando poderia ser uma setinha, poderia ser um check, poderia ser uma bolinha, mas eu resolvi usar coração. Por que que é coração? Quero saber se alguém vai acertar por que eu tô usando um coração. É porque quando a gente fala em se desenvolver, é um ato de amor próprio. Quando você tira um tempo pra você se desenvolver, é um ato de amor próprio. E pensar nisso, dedicar seu tempo pra isso, é uau. O que é desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal tá pautado no autoconhecimento. Autoconhecimento é você saber de si. Eu falei isso no nosso encontro passado. Quão maior for seu autoconhecimento, maior a chance de você alcançar os seus objetivos. Agora, existe um autoconhecimento que ele te proporciona se conhecer, e existe o autoconhecimento que te proporciona se desenvolver. Então, quando você para e começa a pensar assim, peraí, o que que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo aqui nesse encontro? O que que eu quero aprender? Você está parando, desenvolvendo o seu autoconhecimento, focado no seu crescimento, na sua evolução, no seu ato de florescer, de se desenvolver constantemente. De como que eu posso fazer isso? Na verdade, eu já dei uma dica pra você. Agora, quando eu estava contando uma forma, que é através de perguntas. O que é a estratégia, o que é a técnica de traçar objetivos que eu uso com você? Perguntas. Mas não são perguntas quaisquer, é uma pergunta específica. É um jeito de formular a pergunta que ela é uau. Que ela te ajuda a você, sim, promover o seu autoconhecimento, mas não o autoconhecimento qualquer. Porque você pode ter um autoconhecimento sabotador. Aquele que você fala, ah, então eu sou assim. Sei lá, você fez um teste de personalidade. Eu não gosto de falar teste de personalidade. Na hora que eu for entrar no tópico 2 dessa aula, você vai entender. Mas você fez um teste de personalidade, e aí você fala, explicado, eu sou assim, porque ó, ó o que o teste disse. E aí você senta em cima daquilo, usa como um rótulo, como uma proteção, e aí você deixa de se desenvolver. Então, quando a gente faz perguntas uau, elas são perguntas que promovem o seu autoconhecimento e o seu crescimento contínuo. Como eu gosto de dizer, meus alunos sabem, hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, completa a frase. Quero saber. Quem sabe qual é o completar dessa frase? Isso aí. Sempre. Hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, sempre. Ó. Corte. Beijo, um queijo. Até o próximo. E aí